O Brasil perdeu uma grande oportunidade de realizar o combate à corrupção. O legado da Lava Jato, para mim, não é bom. Houve sucessivas quebras do Estado de Direito e isso não pode acontecer. O senhor não entende que mesmo os personagens que tiveram que cumprir pena, ou mesmo o simples desmantelamento dos esquemas de corrupção, a forma como as empresas operavam, isso não trouxe algum benefício que talvez tivesse sido difícil de conseguir, dependendo de como as coisas tivessem sido feitas lá atrás? Eu acho que combate à corrupção é necessário, precisa ser feito, mas tem que seguir a lei. E a Lava Jato não seguiu a lei. Então, por mais que se fale de resultados positivos, eu não acho que se possa admitir uma operação que agiu tão fora dos limites legais. Isso nós vimos ao longo do tempo e depois, na operação Spoofing, nas mensagens que acessamos, nós pudemos ver que era um projeto de poder, efetivamente. Então, de um lado, havia o abuso insistente, permanente, e de outro lado, havia um projeto de poder, inclusive buscando eleger candidatos da própria Lava Jato. Hoje nós temos candidatos que eram da Lava Jato e que estão aí agora buscando votos, formalmente na política. Já estavam na política, mas agora estão formalmente buscando votos. Então, eu acho que essa confusão da política com o ambiente judicial, isso não pode acontecer. Nem aqui e nem em qualquer outro lugar do mundo. No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja e investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe. 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 Obrigado.